Os pais de pessoas aí, aí tem. Já tá abastecido, né? Tem, você quer ver? Uma, duas, três caixas. E fora aquelas lá ainda, ó. Já tá com reserva. É pra nós tomar isso aí. Mas eu tô te falando, eu vou pegar dois fardinhos e vou levar pro pessoal que eu prometi na praça ali, viu? Do quê? Pessoal que tá na praça, eu prometi pra eles, eu vou levar lá. Ah, dessa daqui não? Não, sim. Dois fardinhos. Você já pensou que eu tenho que aguentar aqui? Eu ganho as coisas e ele dá pros outros. É. Ah, não, você leva água. Não, água é pra você. É. Água é pra você. Pra eles é cerveja. Então eu já vou tomar uma? Não. Quando chegar a hora de nós tomarmos, eu tomo outra. Não, vai tomar, é sete horas da manhã, rapaz.